Ares remanescentes. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva a qualidade a sério. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1. Ao vivo pelas plataformas digitais, portal RCN67 e claro, nas redes sociais. Muito bom dia, dona Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia também pra nossa audiência. Quinta-feira, seu dia preferido. Glória de Deus. 22 de agosto de 2024. Hoje é dia do folclore, Israel. Olha! Dia do folclore que é formado por lendas, contos, músicas, comidas típicas. Roupas, danças e tudo que forma essa identidade cultural aí. E também esses shows maravilhosos que estão chegando na nossa cidade. Por incrível, né? Você vê que hoje, no dia do folclore, tudo que compõe a nossa história de Três Lagoas, as lendas, as músicas regionais, forma o folclore Três Lagoense, que vai contribuir para o folclore sumatogrossense, que vai contribuir para o folclore brasileiro. Então, tudo isso faz parte desse dia de hoje, o dia do folclore. Que legal! Bom, vamos aos destaques do programa de hoje. Vendas de umidificadores aumentam em Três Lagoas por conta do tempo seco. Três Lagoas, Mari, ontem registrou o sexto dia em nível crítico. Sensação térmica, 43 graus. Umidade relativa do ar, 11%. Olha, Israel, eu ia te falar que até esqueci dos dias de calor que a gente viveu já esse ano, né? Porque Três Lagoas é conhecida como dia de calor. Eu até esqueci porque nós estamos nesse frio, calor, mas não é tão calor. Aí volta o frio. Eu não sei mais, porque se com 36 a gente já está com sensação de 40, você imagina quando a gente chegar nos 40. Exatamente, Dona Mari Verde. Olha só, e tem mais informação, viu? Morri, né? Morri, diretor. Mais informações por aqui, o governo descarta a duplicação completa da BR-262. Vamos falar de cursos? O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul tem mais de 160 vagas em aberto para cursos técnicos. Pois é, e quinta-feira você já sabe que hoje tem, né? Hoje tem. A Casa é Sua, mas o de hoje é uma surpresa. Só vai saber quem acompanhar até a chegada da Casa é Sua. Agora vamos acionar a nossa equipe de reportagem que chega com seus destaques. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, aqui em Três Lagoas, foi dado início a semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Já já eu trago uma reportagem completa sobre esse assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco todas as informações do setor policial e a movimentação para os últimos preparativos para a festa de folclore. Já já no TVC Agora e no Cursera de Prata. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho tem uma reportagem a respeito da instalação dos radares em Três Lagoas. Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo quando esses equipamentos vão entrar em funcionamento. Olha, e conosco você pode curtir, comentar, compartilhar, mandar seu recado. Onde? Pode fazer tudo isso no nosso Facebook, Israel. Facebook.com.br JPNewsMS Facebook.com.br Cultura TVC Se você não tem rede social, não se preocupe. Eu também duvido muito. Duvido. Mas não se preocupe que o portal RCN67 também está lá para você acompanhar todas as informações. Então, ó, facebook.com.br Cultura TVC Facebook.com.br JPNewsMS E também tem o Instagram, viu? Vai curtir a nossa página por lá. E por falar em rede social, o WhatsApp, você não sabia? Também é uma rede social, uma rede de mensagens. E para você ter aquele dedinho de prosa, mais eu, mais a Dona Mari, 992-34-4539. Pode mandar sua mensagem, mandar sua selfie, a foto do seu almoço, a foto da sua janta, a foto do IP, igual a Flavinha fez ontem. Mande para a gente aí a sua foto, no 992-34-4539. Ou, se você está com segundas intenções e quer ganhar prêmios, nossa central de prêmios, Coloque a palavra tudo, porque diariamente o grupo RCN tem prêmios para você. E aí é só ficar ligadinho na Band FM, na Cultura FM, no RCN Notícias e, claro, aqui no TVC Agora. Beleza? Isso aí. Combinado? Ô, diretor! Aqui, ó, aqui, ó, aqui. Dá uma olhada. Israel, dá uma olhada. Você gostou? Opa! Roupa nova. O tal do pobre, a mesma cara e a mesma roupa de segunda a segunda. Já o rico, o rico tem cheiro diferente, cabelo diferente, roupa diferente. Parabéns, dona Mari, verdadeira. Israel, espírula. É aquilo, não é? O rico quer mostrar e o pobre quer ver, então tá tudo certo. Israel, hoje é dia de roupa nova. Ah, entendi. Captou? Entendeu? Você entendeu? Olha o diretor. Até o diretor gostou dessa. Eu sei, diretor. Captou lá por meia-noite. Já nem mais hoje, vai ser na sexta. Não, hoje, começa às 11. Não, a partir das 9, tá? Não, eu sou fã do show. Ah, tá, o show é a partir das 11, eu acho. É, mas vai... Vem pra cá. Roupa nova. Então tem que fazer jus. Mentira, essa roupa aqui não é nova, não. Ó, mas esse da roupa nova é lá por meia-noite. É. Você não vai, não? Vai sim, Israel. Vem, quenta. Vem, amanhã eu vou estar morto. Só se vive uma vez. Pois é, a dona Fernanda tá doida pra ir, mas meia-noite... Fer, vamos, partiu. Rastro e velho. E por falar em vamos... Vamos? Vamos! TVC Agora... Está no ar! TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são? Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de postos Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo R.C. Juntos a gente faz a diferença. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Aniversário Loja AG. Venha comemorar com a gente. Caixa Organizadora Preta, 56 litros, de R$ 49,99 por R$ 34,99. Bop Giratório com cesto plástico, 13 litros, de R$ 69,99 por R$ 39,99. Varal de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Aniversário Loja AG. A Gigante do Celar. Atenção, agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou. Isso mesmo. Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Nesta quinta-feira, a temperatura mínima registrada aqui em Três Lagoas foi 20 graus e a máxima chega aos 36. Mas como Israel Espíndola estava dizendo, essa temperatura registrada, porque a sensação térmica de quem sai lá fora, gente, é um bafo quente que a gente recebe, não sabe, a gente perde até o rumo de tão calor que tá aqui em Três Lagoas. Como já se não bastasse o calor, quem mora e convive aqui sabe que o tempo também está daquele jeito, né? Tempo seco, umidade relativa do ar, como se estivéssemos no deserto. Meu diretor, por favor, pode abrir aqui a janela do TVC agora, pra gente comentar essas imagens da nossa cidade? Que de alguns ângulos, você olha, parece que tá cinzento, né? O céu. Outro ângulo, você olha, tá azul. Mas assim, o que vale também destacar é o chão que está amarelo, com os IPs amarelos. Também em outros cantos de Três Lagoas, tá rosa, tá roxo, tá branco também, né? Porque, querendo ou não, a nossa cidade é abençoada com todos esses IPs. Agora, uma coisa que eu falo pra vocês, né? Como que eles podem ser tão bonitos nesse tempo seco aqui em Três Lagoas? Nesse calor, nessa temperatura quente que está aqui na nossa cidade. E ainda fica o alerta pra vocês cuidarem, né? Mais da saúde, mais do que a gente já tá acostumado com os 40 graus aqui em Três Lagoas. Tomando bastante água, evitando exposição ao sol, né? Se você pode usar bastante protetor solar, porque, olha, gente, tá complicado. Hoje, a máxima é de 36, nesse exato momento faz 34 graus em Três Lagoas, mas amanhã a tendência é piorar. Vamos conferir aqui no nosso painel como que ficam as temperaturas para amanhã, sexta-feira. Olha só, Três Lagoas, a máxima amanhã é de 37 graus. Hoje, 36, a mínima continua estável, 20 graus. Brasilândia, por lá, a mínima é 19 e a máxima é de 37. Em Água Clara, 37 também de máxima, mínima é 19 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos conferir, olha só, mínima de 21, já vai começar o dia mais quente, máxima de 37. Para Naíba, mínima é de 19 e a máxima também de 37. Inocência, igual à Aparecida, mínima de 21 e máxima de 37 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, só para fazer um adendo ainda do que a Mari disse, ontem a temperatura máxima registrou 37,3 graus Celsius. Umidade relativa do ar foi de 11% e a sensação térmica de 43,5 graus. Veja só a situação. Como eu disse no início do nosso telejornal, ontem foi o sexto dia da umidade relativa do ar em nível crítico. E por conta do tempo seco e baixos valores da umidade relativa do ar, é que a venda de umidificadores cresceu aqui em Três Lagoas. E tem loja de eletrodomésticos que não tem mais o produto. Confira na reportagem. Três Lagoas registrou por cinco dias consecutivos níveis alarmantes de umidade relativa do ar, 11%. E com isso, as pessoas têm procurado por umidificadores para amenizar o efeito do tempo seco. A farmacêutica Maria Aparecida de Souza é mais uma consumidora que precisou comprar o aparelho para casa. Por causa do tempo seco, esse tempo a gente fica com o nariz muito ressecado. Isso favorece a rinite, sinusite. E aí o umidificador melhora a nossa qualidade de vida, principalmente no sono, durante a noite, o nariz coça. E aí melhora muito a qualidade de vida da família, para casa, enfim, é tudo de bom umidificador de ar. E de acordo com a previsão do tempo, este clima seco vai durar até setembro, quando começa o período de chuvas. A estiagem provocou o aumento da procura pelos umidificadores em Três Lagoas. Nesta farmácia, o gerente Pedro Tiago explica que houve um aumento de 45% nas vendas do aparelho. Sim, teve um aumento praticamente à base de 45%. Normalmente, a cada uma hora, uma hora e meia, sempre vem um cliente na loja à procura de umidificador de ar. Na farmácia, o preço do aparelho vai desde R$ 145 e pode custar até R$ 208. A procura é tão grande que algumas lojas aqui do centro de Três Lagoas, o produto está zerado e não tem previsão de repor. Com esse ar seco e a baixa umidade, o sistema respiratório é um dos que mais sofre com o tempo seco, o que pode acarretar em doenças respiratórias. E isso acontece, pois o ar seco favorece o ressecamento das vias aéreas durante a respiração. O organismo precisa de água para umedecer o ar que entra no corpo. E o umidificador ajuda a melhorar o ambiente e passou a ser um item obrigatório nas residências e no trabalho, como explica a farmacêutica Maria Aparecida de Souza. Tem que usar umidificador para pessoas que sofrem com doenças respiratórias, tipo asma, rinite, sinusite, porque o ar seco resseca a mucosa nasal e isso favorece o acometimento, a piora dos sintomas. Então, o umidificador, ele umidifica o ambiente e umidifica também a mucosa nasal. E aí, com isso, melhora dos sintomas. É interessante usar durante a noite, com uma distância da cama, no ambiente de trabalho. Então, o umidificador de ar, ele é um acessório de casa que a gente precisa ter. Este clima quente e seco vai continuar castigando os três lagoenses. Nem mesmo com a previsão de uma chuva fraca para o final de semana, vai amenizar este cenário. Como explica o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Essa questão da baixa umidade, ela está associada a essa massa de ar muito seca. Então, essa massa de ar, ela entrou fria, ela foi se transformando em uma massa de ar quente e seca. E, com o passar dos dias, as temperaturas vão subindo muito e a umidade decai consideravelmente. Então, chegando a valores de 10%, 11%. Inclusive, em Chapadão do Sul, foi registrado 9% de umidade. Um índice extremamente baixo, trazendo perigo para a população. Pois é, nós temos então aí a previsão de mudanças no tempo a partir de amanhã. Na verdade, a partir de hoje, no sul do estado. A partir de hoje, à tarde e à noite, no sul do estado, começa a mudar esse clima. Aqui em Três Lagos, amanhã, à tarde, tem essa previsão de uma chuva bem fraca. No sábado, a temperatura vai cair e no domingo também. Só que, na terça-feira da semana que vem, voltamos com a programação normal. Calorão e tempo seco. Fica a dica para você cuidar do ambiente. E outra, quando você liga o modificador no ambiente, fica tudo de bom para você respirar. Você sente aquele clima gostoso, né? Não fica aquela coisa seca, aquele corpo ruim. É, eu te falar, viu? O inverno está castigando aqui os três lagoenses com altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Não tem quem fique doente. E aí, é bom cuidar da saúde. Mari Verdam e a Sete Farmas. Pois é, e falando em cuidar da saúde, Israel, eu estou sentindo assim, sabe, que o Pedrinho chegou falando assim, ó, vou levar isso aqui para ver se a Mari vai fazer uma academia, para ver se a Mari vai cuidar, entendeu? Porque, olha, hoje ele chegou, chegando aqui com a suplementação. Pedrinho, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Mari? Tudo jóia? Obrigado. Mari, olha só, a Sete Farmas agora está inovando, né? Estou vendo. Estamos com várias linhas completas de suplementos, tanto da Probiote, da Max, excelente preço. Exclusivo da Sete Farmas, Mari. Olha, já vamos lá, então vamos começar, Pedrinho. Ó, esse Whey isolado, aquele que não tem muita dedicação na alimentação, dá para ser usado dia a dia, para complementar a sua alimentação. Temos também termogênico, o Israel que está meio gordinho, para queimar um pouquinho de calorias, dar uma baixada, né? O Israel adora muito esse aqui, Mari, também campeã de venda, a creatina. Creatina. Tira a fadiga, vai aumentar a energia para os treinos, o dia a dia fortalece a parte da musculatura. Aí temos também ela de 300 gramas e de 100 gramas, tá? Olha, dos dois tamanhos. Então, essa aqui é igual a essa. Isso, só que é o tamanho menorzinho, laboratório diferente, fabricante, né? Entendi. Temos também o termogênico, para dar um pré-treino também, para dar uma animada, dar um whoop, arginina, cafeína, taurina, muito bom. Toma umas meia hora, 45 minutos antes do treino para dar aquele whoop, né? Uhum. Linha completa que você encontra na Sete Farma. Olha, e se eu quiser levar tudo isso aqui, você divide no cartão? Até seis vezes. Até seis vezes. Então, olha, você já sai de lá equipado para fazer os seus treinos e também ter uma saúde melhor. Agora, Pedro, eu estava ali acompanhando a matéria anterior. A gente gosta de falar de Sete Farma, por quê? Sete Farma tem tudo o que você precisa. Medicamento, você que precisa cuidar do seu cabelo. Tem também toda a linha de cuidados, ó. Agora você vai entrar na academia, tem aqui toda a suplementação. E aí, eu estava vendo ali na entrevista anterior, que você lá também tem um modificador. Isso, e está vendendo muito, né, Mari? Esse tempo seco, a medida do ar, principalmente igual a farmacêutica de rinite, sinusite, mucosa, muito seco. É os mais vendidos agora nessa época da seca. Olha aí, eu sei que aqui em Translagos, como Israel Espíndola fez a matéria, você sabe que está em falta, né? Então, corre que Sete Farma você encontra tudo. Você pode também fazer o cartão Sete Farma. No cartão Sete Farma, eu posso levar também o modificador? Pode, no cartão Sete Farma você parcela até 10 vezes. Até 10? Até 10 vezes. E tem até 45 ainda para pagar? A primeira parcela. Até 45 dias para você pagar a primeira parcela. Então, olha, agora em Translagos, se eu fosse você aproveitar, porque já estamos com 4 lojas aqui, né? É isso mesmo, Mari. 4 lojas aqui em Translagos, para melhor atender você. Então, aquela entrega que já era assim, ó, no estalar de dedos, agora será como um piscairo de olhos. Pedro, pode falar o WhatsApp para a gente? Ó, loja 1 é 99185-5418, loja 2, 9108-7836, loja 3, 9316-7834 e a loja 4 é 9306-9836. Gente, ele já sabe até da loja 4, tá vendo? Gente, é assim, ó, maravilhoso. Pedro, muito obrigada. Obrigado, Mari. Bom final de semana para você. Obrigado para você também. Muito obrigada aqui pelas dicas, valores, lembrando que Sete Farma, você sabe que ama cuidar da sua vida e da sua saúde. Então, procure a Sete Farma. Vamos dar um parabéns para o Gustavo. Ah, e tem parabéns, verdade, pode mandar parabéns. Vamos dar um parabéns para o meu amigo Madruguinha, Gustavo. Sucesso, felicidades, meu amigo. Estou gostando que o Pedro vem aqui, que todo dia ele vem com parabéns. A gente já sai daqui e vai direto na Sete Farma, né? Churrasco, já tem para mais tarde. Churrasco, tá vendo? O Israel também já está ali, ó, prontinho. Um abraço para você, Gustavo? Gustavo. Gustavo, um abraço, feliz aniversário, tudo de bom, viu? Israel Espíndola. O Gustavo não é marceneiro não, né? Ah, é o serralheiro. Ah, tá explicado. O marceneiro da casa do Pedrinho, o serralheiro da casa do Pedrinho, esse Pedrinho. Ah, e outra coisa, viu, Dona Mária? Eu fiquei sabendo, atenção, região do Santo André, Jardim Dourados. Logo, logo, parece que vai ter uma Sete Farma por aí também. Agora vamos ao vivo, lá para Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, com o meu amigo Gerson Vassoff, que traz aí, né, a atualização ainda daquela barragem que estourou, dos percalços que causou na BR-163. Eu ia falar 262. Ô, Gerson, tô tão aqui ainda indignado que esse governador não vai duplicar? Não, vai duplicar só uma parte. Aí eu esqueci, mas é 163. Bom dia, meu amigo. Bom dia para vocês, Zé. Bom dia para todas aí em Três Lagos também. Pois é, a gente continua acompanhando essa situação aqui em Campo Grande. Na verdade, ali no limite dos municípios entre Campo Grande e Jaraguari, então, logo ali no município de Jaraguari também, a gente acompanhou tudo isso, né, nesses últimos dias. Eu estive por lá, estive por lá quando a barragem rompeu, logo após a barragem ter rompido, ali cerca de quase um milhão, um bilhão de litros de água passou com toda a força quando essa barragem rompeu. Eu estive por lá, conversei com moradores que foram afetados e não só eles também, a rodovia foi muito afetada também, a água passou com muita força e uma parte da rodovia, então uma parte da BR-163 acabou caindo, formando ali uma verdadeira cratera, então os trabalhos continuam por ali. Hoje de manhã eu estive por lá e eu vou levar para vocês um pouquinho dessa movimentação, porque o trânsito ali na BR-163, o tráfego de veículos continua muito lento, tá? A gente, como teve ali uma parte da via no sentido Campo Grande de Jaraguari, então no sentido norte do estado, a parte direita dessa via, então, abriu uma cratera, então todos os carros que estão passando ali são só em meia pista, eles passam ali no esquema de para e siga. Então quem está ali fazendo toda essa coordenação é a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, junto também com funcionários da CCRMS Via, que é a concessionária responsável por essa rodovia. Então, o tráfego de veículos acaba sendo muito lento nos momentos de mais completação no horário de pico, principalmente porque nessa BR, que é a principal BR aqui de Mato Grosso do Sul, principalmente nesse local, passam muitos veículos pesados. Então, acabam se formando muitas filas de veículos por ali. Os horários de pico aqui em Campo Grande, a gente tem que essa fila de veículos chega de ter a 5 até 10 km de distância, vários veículos realmente esperando por passagem nos horários mais movimentados. Ontem, no final da tarde, nós tivemos uma fila de veículos de mais de 10 km aguardando para passar por lá. Então, a cada hora libera um, todos eles têm que passar por apenas uma pista, a pista da esquerda, e todo esse trajeto deles também tem que ser bem devagar, porque nós temos ali diversos funcionários da concessionária responsável pela rodovia trabalhando nessa reconstrução. Esse trabalho de reconstrução começou ontem, tá? Então, ontem teve início esse trabalho de reconstrução. Hoje eu estive por lá, conversei com um dos engenheiros responsáveis por todo esse trabalho. Agora, eles estão reconstruindo essa parte da via que foi ali afetada. Esse trabalho tem expectativa aí de 15 dias de trabalho, então em pelo menos duas semanas nós já vamos ter as duas pistas liberadas para tráfego de veículos, pelo menos segundo eles. Mas o trabalho de reconstrução total, todo o aterro e também as outras partes ali, isso, o acostamento, né? Todas essas outras partes vai demorar aí já mais de dois meses, pelo menos, tá? Eles, antes, a parte do aterro, tudo que dava estabilidade para a via era de base de terra, agora eles estão fazendo isso com base em pedra, então diversos carregamentos de pedra chegam por ali e a gente continua acompanhando esse trabalho. Então, duas semanas para liberar a segunda pista, para poder melhorar o fluxo de veículos e mais de dois meses até então que seja feita a reconstrução completa. E só lembrando, Israel, ontem eu conversei com o Imaçu e também com o Ibama, que estiveram no local, e o laudo técnico, que vai apontar todos os danos ambientais naquela área, vai ficar pronto entre hoje e amanhã. A expectativa é que amanhã, então, o Imaçu apresente esse primeiro relatório técnico para falar sobre os danos ambientais que essa depresa e toda essa água que arrastou, que chegou arrastando tudo ali, acabou causando. E essas são as informações até o momento, a gente continua acompanhando por aqui. Tá certo, Gerson. Ou seja, para você que está no trecho, né, está aí no estado, na rodovia, nos ouvindo e ter que ir para Cuiabá, evite aí então chegar até a capital, porque vai ter dor de cabeça, está travado lá ainda e vai ter que ter paciência. Gerson, vou aproveitar aqui a sua participação, meu amigo, e vou mudar de assunto, porque tem previsão de mudanças climáticas para Mato Grosso do Sul. Pessoal, os correspondentes que vocês têm espalhado aí pelo sul do estado já deram algum sinal de que vai mudar mesmo? Como é que está o tempo? Olha, parece que vai mudar mesmo, viu, Zé? As previsões não só do Sintec, mas também do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, estão trazendo essas mudanças aqui para Mato Grosso do Sul. Os nossos correspondentes também falam sobre isso. E a gente fica esperando, né, porque o tempo aqui em Campo Grande realmente está muito seco nesses últimos dias. Eu acompanhando os trabalhos na barragem também fiquei muito fora desse assunto, mas o tempo está muito seco aqui na capital e a gente espera essas mudanças. Isso de acordo com os nossos correspondentes e também o Sintec e também o IMET. Tá certo, meu amigo. Uma ótima tarde de trabalho para você. Te espero amanhã aqui na sexta-feira, trazendo os destaques da capital. Valeu, Gerson. Obrigado. Obrigado, Zé. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem. A gente volta, volta a falar de tempo seco que estamos enfrentando e que está dificultando a alimentação das capivaras que vivem na Lagoa Maior aqui em Três Lagoas. E este é um momento importante para entender o período que requer atenção e alguns cuidados. A reportagem é do Sidney Cardoso. Atualmente, cerca de 150 capivaras vivem na Lagoa Maior em Três Lagoas. Para muitos, elas já se tornaram atrações turísticas e cartões postais da cidade. As capivaras são os maiores roedores do planeta. São animais considerados sociais e gostam de viver em família. Por isso, quem passa pela Lagoa geralmente as vê andando em grupos. As capivaras se alimentam da vegetação ao redor da Lagoa Maior. No entanto, durante o período de seca ou estiagem, que é um evento de escassez prolongada no abastecimento de água, seja atmosférica, superficial ou subterrânea, esse alimento fica comprometido. O professor de zoologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ao FMS de Três Lagoas, José Ragusa Neto, explica que com a falta de alimento no período de seca na Lagoa Maior, as capivaras tendem a buscar outras formas de se alimentar. Como são animais grandes e vivem em grandes grupos, elas têm uma grande demanda por alimento e o seu principal alimento são vegetação do tipo herbácea, capim. Basicamente, o que mais elas comem é capim. E nós estamos caminhando para o auge da seca. É um período em que o capim tem muita dificuldade para crescer e para se expandir. E nesse sentido, o que elas fazem? Elas começam a se movimentar em busca de locais onde exista uma oferta de alimento, onde exista capim ou outros tipos de vegetais, para que elas possam suprir suas demandas diárias. O tempo seco não prejudica somente a vida das pessoas, mas também as capivaras que vivem aqui na Lagoa Maior. E para evitar que as capivaras migrem para outros bairros, a Prefeitura reforçou os alimentos desses animais. Essa suplementação é feita diariamente pela Prefeitura durante a estiagem, para que as capivaras não invadem jardins e hortas próximos à Lagoa Maior em busca de comida, evitando assim prejuízos aos proprietários. Para contornar esses problemas, a Prefeitura já vem há um bom tempo manejando as capivaras de duas formas. Quando a população delas ultrapassa um número superior a um pouco mais do que 100 indivíduos, parte delas são manejadas para o Parque do Pombo, que é uma unidade de conservação do município de Três Lagoas. É uma grande área de cerrado preservado, com áreas úmidas também, próximas aos cursos d'água, onde elas têm ali todas as condições necessárias e importantes para a vida delas, como sempre foi nos ambientes naturais. E uma outra forma também de contornar o problema de falta de alimento é uma suplementação que o pessoal da Prefeitura administra a elas diariamente para que, justamente, elas não comecem a estender os seus limites territoriais. Segundo pesquisadores, as capivaras já fazem parte da fauna urbana em Três Lagoas, pois aqui elas vivem, se abrigam e se reproduzem. Esse manejo faz toda a diferença para o convívio saudável entre elas e a população. Para você ver que o tempo seco prejudica não só os humanos, mas também a fauna e, principalmente, a flora. Vamos falar agora da BR-262. O governo de Mato Grosso do Sul, através do Escritório de Parcerias Estratégicas, anunciou que o trecho BR-262 entre Três Lagoas e Ribas não será duplicado. A justificativa e a decisão foi a falta da demanda de tráfego. Confira na reportagem. A rodovia BR-262 é um importante corredor logístico que liga Três Lagoas à capital do estado, passando por Água Clara e Ribas do Rio Pardo. A duplicação desse trecho da rodovia que atravessa Campo Grande é um anseio antigo dos três lagoenses de quem trafega pela BR-262. O governo de Mato Grosso do Sul, através do Escritório de Parcerias Estratégicas, no entanto, anunciou que o trecho da BR-262 entre Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo não será duplicado, justificando a decisão pela falta de demanda de tráfego. A duplicação será realizada apenas no trecho entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, onde o fluxo diário de veículos supera 5 mil, conforme apontam os estudos técnicos, segundo o escritório. De acordo com o escritório, nos trechos onde a duplicação não será feita, serão implementadas terceiras faixas para facilitar o tráfego e aumentar a segurança. Marcelo Perroni é motorista profissional há 27 anos e defende a duplicação. Eu acredito que tem que ser feita a duplicação, porque o movimento de tráfego de caminhões é muito grande. E como nós, às vezes, trabalhamos com caminhão nove eixos, nós não podemos andar à noite. E na pista dupla a gente pode andar à noite. Isso vai facilitar muito, né? Para a gente poder rodar à noite, que daí vai diminuir o fluxo de veículo durante o dia. Né? E é o que eu penso. Quanto ao baixo movimento justificado pelo governo do estado para não duplicar a rodovia por completo, o motorista discorda. Não, ele está totalmente errado, porque o movimento tem. É porque eles andam lá por cima, eles não andam pela terra. Se eles andassem pela terra, eles iam ver como é que é. A maior indignação dos motoristas é de que, além da rodovia não ser duplicada no trecho de Três Lagoas, Arribas do Rio Pardo, ainda haverá quatro praças de pedágio. Veículos de passeio, por exemplo, terão que pagar mais de 50 reais para transitar na rodovia. Os valores dos pedágios das rodovias concedidas à iniciativa privada deverão variar entre 4 reais e 70 centavos e 15 reais e 20 centavos. Eu acho que pedágio de pista simples não devia existir. Isso, quem tem que cuidar é o governo do estado, né? Mas se eles acham melhor botar o pedágio para cobrar da gente e a estrada continuar do mesmo jeito, eles que sabem o que estão fazendo, mas errado eles estão. O mecânico Osiel Roque Maria também defende a duplicação na rodovia por completo. Ah, ela tem que ser duplicada sim, porque a gente que está atravessando ela direto, a gente sabe a dificuldade que tem. É muita carreta. O mecânico diz que sempre transita pela BR-262 e entende que o trânsito é intenso e discorda da justificativa do governo do estado. Não, não é pouco não. Pelo que eu vejo, a gente tem dificuldade para ultrapassar, então não é pouco movimento, né? O que você acha? Vai ter que pagar pedágio. Não vai ser duplicada, mas vai ter quatro pedágios de Três Lagos a Campo. Então, aí que está a questão, né? Se vai ter que pagar, tem que duplicar. O governo do estado lançou uma consulta pública para coletar sugestões sobre o projeto de concessão, que será aberta até 6 de setembro de 2024. As contribuições podem ser enviadas por meio de um formulário disponível no site do escritório de parcerias estratégicas. O governo justificou ainda que, além disso, em áreas urbanas serão construídos contornos para desviar o tráfico pesado do centro da cidade, o que deve diminuir o risco de acidentes. O engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do DENIT, em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, já havia criticado esse modelo de concessão adotado pelo governo do estado. Esse modelo, ele não duplica rodovia, né? Esse modelo, eles pegam, fazem, implantam hospedagem, vão fazer melhoramentos, né? Eu, particularmente, sem ser aqui falando de DENIT, eu, particularmente, como conhecedor desse tipo de programa, ele não duplica, até porque ele não tem retorno para receber o dinheiro que vai bancar uma duplicação. Mas ele vai fazer a manutenção, ele vai fazer, de repente, vai criar a terceira faixa, vai fazer aquilo que o DENIT tem que fazer diante dos recursos, diante do que o usuário já paga de imposto para recebê-lo. Então, de repente, é como diz, um tipo de concessão desse, ele pode impedir esse investimento grande, que seria a duplicação. O governo federal, fazendo a duplicação, ele está fazendo um investimento que ele sabe que não tem um retorno, porque o volume de tráfego hoje, ele não compete para cobrir esse investimento, no entanto, tem uma prestação de serviço, diferentemente do setor privado. O setor privado só vai trabalhar se ele tiver retorno. E, para ele ter retorno, não tem esse volume de tráfego, ele receber esse dinheiro de volta. No entanto, para a manutenção e para os pequenos restaurações, aquilo que está no escupo do contrato desse modelo de concessão, que eu não digo que seja ruim, é bom, é bom, mas, de repente, o governo federal, com poder de investimento maior, dá o serviço. Na verdade, a gente está comprando o serviço, vai comprar um serviço que você já paga imposto para receber. Então, para você fazer uma concessão e você não duplicar a rodovia, eu não sei qual a importância disso. Está aí, né? Contra os fatos, não tem argumentos. Agora, o que eles levaram em conta, o estudo, são as praças de pedágio. Não é o motorista a população. O que se leva em conta é as praças de pedágio. Compensa construir. Vai pagar? Devia ser diferente. Poxa vida! A vida das pessoas é que dependem. Mas, enfim, vai ser construída apenas a terceira faixa. Rápido intervalo, vem aí o pulseira de prata. Não saia daí! DBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo Atenção para os seus sonhos Juntos a gente faz a diferença Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados Sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar Varanda, coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na aléia na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Atenção! Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau Você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Aniversário Lojas G Venha comemorar com a gente Travesseiro Tóquio Aveludado Altenburg de R$ 29,99 por R$ 16,99 Sapateira Big 100 por 60 por 30 centímetros De R$ 99,99 por R$ 79,99 Espelho com moldura 51 por 111 centímetros De R$ 159,99 por R$ 99,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Aniversário Lojas G Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Translagoas MSCAP Compre Ajude Hospital de Amor de Campo Grande Premiação só para a nossa região O MSCAP abriu o cobre São 200 mil reais em dinheiro só para Campo Grande e região Isso mesmo, 200 mil de uma só vez No primeiro sorteio 10 mil, no segundo 12 mil, no terceiro uma moto No tiro da sorte 20 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 200 mil reais Isso mesmo, 200 mil de uma só vez MSCAP Ajude Concurra Agora tá na hora O TVC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O TVC agora Muito bem, obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia e neste quadro do TVC agora O Pulseira de Prata que vem com as ocorrências policiais O que que é isso? Eu coloco o Alfredo aqui porque ele vai explicar pra nós O que seria, Alfredo? O malabarismo das ruas? Será que ele queria fazer um show com a motocicleta? E acabou aí empinando a moto Perto da polícia militar O que é esse cidadão? É Israel, bom dia pra você, bom dia a todos Fica até difícil tentar expressar o que se passa na cabeça de uma pessoa Que tenta fazer aí esse tipo de malabarismo com as motos em via pública Empinando no ditado popular, não é? Como se diz aí, manobras perigosas Mantendo apenas a roda traseira no chão Correndo risco de atropelar uma pessoa E causar um acidente ainda pior Esse cidadão estava na madrugada de hoje Empinando a moto a qual estava pilotando Uma CG Titan 150 Pela Aldair Rosa de Oliveira Avenida que circula a Lagoa Central Durante esse momento de malabar E desse cidadão, ele acabou ali Chamando a atenção de quem ele gostaria Da polícia militar A força tática fazia rondas pela região Quando observou esse cidadão com essa moto empinando Deu ordem de parada O mesmo não obedeceu Tentou fugir da viatura da polícia militar Foi abordado quase um quilômetro depois do local Aonde durante revista pessoal Foi localizado com esse cidadão 377 reais em dinheiro E duas porções de macunha embaladas Prontos para entrega O mesmo acabou confessando para os policiais Que fazia a venda do entorpecente Estaria fazendo uma entrega E foram até a residência desse cidadão Os policiais e ele Aonde foi submetido uma revista E lá os policiais encontraram Um quilo e cem gramas de maconha Em onze tabletes Já separados Prontos para ser fracionados e vendidos Depois de fracionados, Israel Cada porção pesaria 25 gramas E seria vendido no valor de 80 reais O mesmo recebeu voz de prisão Foi levado para a DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Onde foi apresentado, prestou esclarecimento E foi preso em flagrante Também foi apreendido com ele Além dos onze tabletes de maconha Plástico filme Balanças de precisão Entre outros apetrechos aí Utilizados para confeccionar As famosas paradinhas de entorpecente Quis chamar a atenção Conseguiu chamar a atenção Logo da Força Tática, Israel Tem que rir de um cidadão desse Ô Alfredo Venhamos e convenhamos Nós sabemos O senhor é repórter Par de família Trabalhador Mas Se por algum momento Fosse Do mundo do crime Fosse Do tráfico O senhor Queria chamar a atenção Ou o senhor teria Não dá para entender Geralmente a maioria tenta Passar desapercebido Alguns colocam ali Um uniforme de firma Pega uniforme aí De pessoas que não estão mais Trabalhando em obras grandes Aqueles que tem aquelas Faixas refletivas Acabam adquirindo essas roupas Às vezes até mesmo De usuários de entorpecentes Israel Passam em uma obra Sujam com massa E fingem que estão trabalhando Para andar ali Não chamar a atenção Entregar entorpecentes Outros colocam bags De entrega nas costas Para não chamar a atenção Da polícia Fingindo ser Moto entregadores Manchando a reputação De quem trabalha honestamente Tentam de várias formas Não chamar a atenção Da polícia Não se sabe Que passou na cabeça Dessa pessoa Em empinar a moto Em uma via movimentada Com entorpecente no bolso Talvez Voltando para casa Para poder aí Descansar De uma noite Longa aí De entrega de entorpecentes Acreditando que teria Feito aí a boa Levando 370 reais Para casa Mas acabou aí Por sorte da Força Tática Tendo esse vacilo De empinar a moto Na frente do camburão Da extinta rotai Hoje Força Tática Que não perdeu a oportunidade Fez abordagem Conseguiu Tirar de circulação Mais um traficante E apreender Essa quantidade De entorpecentes Que seriam vendidas Aí para Pessoas que Começam Na maconha Infelizmente Acabam no crack Eu diria que É a abstinência De inteligência Desse cidadão Se o cara Está no mundo do crime Em vez de ficar quieto De ficar dele lá Pianinho Não Quer fazer graça Está preso Ainda bem Que chamou a atenção Segura aí Alfredo Segura aí Você já viu Que o Alfredo Já está lá Você vê que o Alfredo Já está lá De frente Do local Antes dele Fazer a participação Se despedir A gente vai pedir Para ele mostrar Para nós ali Como que está Os últimos preparativos Para a festa Do folclore E por falar em festa Já pensou Domingão Você fazer uma festa Hã? Conta aí Mari De que forma? Pois é Israel Venho contar Que nessa vida Tudo tem um porquê Tudo tem um motivo Nessa vida Mas nem sempre É apenas Um motivo Pode ser 200 mil Motivos Para você ajudar O Hospital do Amor De Campo Grande Cedendo o direito De resgate E concorrer A 200 mil reais Você já pensou? Não, mas não é só isso não Tem muito mais Olha só MSCAP Compre, ajude Hospital de Amor De Campo Grande Premiação só Para a nossa região O MSCAP Abril 4 São 200 mil reais Em dinheiro Só para Campo Grande E região Isso mesmo 200 mil De uma só vez No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro Uma moto No tiro da sorte 20 prêmios De mil reais E no quarto sorteio 200 mil reais Isso mesmo 200 mil De uma só vez MSCAP Ajude concorra Se você ainda não comprou O seu título Dá tempo Tem um aplicativo Que você pode comprar Hoje aqui em Três Lagoas Na farmácia Na padaria No barzinho ali da esquina Todo mundo está vendendo Também MSCAP Tem o Hiperpix Você deixou seu carro Estacionado lá no centro Ele deixa na porta Do seu carro Quando você tiver um tempinho Você para Faz o Pix Até no sabadão Se eu não me engano Às 10 da noite Então olha só Dá tempo de você A ajudar o Hospital de Amor De Campo Grande E também a concorrer A tudo isso De prêmio Já pensou 200 mil No domingão Para você Olha essa sorte Se eu fosse você Eu não jogaria fora Viu Domingo a partir Das 9 horas da manhã Você pode conferir E aí é o sorteio Aqui na sua TVC HD Canal 13.1 Gente O MSCAP Ele é regional E por isso É muito mais fácil De ganhar Ajude e concorra MSCAP e região Até domingo E boa sorte Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Voltamos Para o setor policial Porque um acidente Envolvendo um jovem De 22 anos Ficou ferido Após Ter a frente Fechada Por um ciclista E ser arremessado De moto O trânsito De Três Lagoas Novamente Fazendo presente No setor policial Não é mesmo Alfredo? Infelizmente Israel Infelizmente Não tem um dia Sequer Que as forças Policiais Os agentes municipais De trânsito O SAMU Ou o Corpo de Bombeiros Deixem de ser Acionados Para atender Casos de acidente De trânsito Infelizmente É um caso Que está virando rotina Em Três Lagoas E vem chamando atenção Por causa do alto índice Ontem Por volta de 20 horas A polícia militar Foi chamada Para comparecer Lá na rua Rio Paraná Onde o SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Foi chamado Para socorrer duas pessoas Um homem de 22 anos Que era condutor De uma motocicleta E um homem de 43 anos Que era condutor De uma bicicleta Ambos faziam o mesmo sentido Seguiam do Novo Oeste Para a região Ali do Cemitério Santo Antônio Durante um pedaço Ali do trajeto O ciclista Que estava à frente Tentou mudar de faixa Não olhou para trás Não observou a moto E acabou invadindo A frente da motocicleta Tentando evitar O atropelamento O motociclista De 22 anos Tentou jogar a moto Para a direita Para o acostamento Acabou esbarrando Na bicicleta A qual o ciclista Sofreu uma queda E uma luchação No ombro esquerdo E já o piloto Da moto Acabou batendo Contra a sarjeta E sendo arremessado Contra um poste O motociclista Chegou a ficar Desacordado Por alguns instantes E dentro da viatura Do SAMU Durante o atendimento Pelo médico Intervencionista Ele acabou Recobrando a consciência E foi levado Consciente Orientado Para o hospital Auxiliadora Para fazer exames Para poder ver Se não estava Com algum tipo De gravidade Devido Ter ficado Desacordado Por alguns minutos O ciclista Acabou recebendo Os atendimentos Pela unidade De suporte Básica Do SAMU Foi levado Também para o hospital Auxiliadora Com a suspeita De fratura De clavícula Ambos Passam bem Não correm Risco de morte E fica A atenção Para aqueles Que vão utilizar As vias públicas Principalmente Ciclistas Para se atentar Para o fluxo Que segue No mesmo sentido Sempre olhar Antes de mudar De faixa Antes de atravessar Porque muitos Desses acidentes De ciclistas Israel São ou nos Cruzamentos A qual Atravessam Sem olhar Para os lados Sem se atentar Para a preferencial Ou muitos Nessa mudança De faixa Aonde não olhando Para trás Não observando A necessidade De frear O veículo Acabam tomando A frente de outros E sendo atropelados Israel Muito bem Alfredo Obrigado Pela sua participação Antes de você Se despedir Só fala pra gente Dá esse panorama Que eu estou vendo Que você já está Em frente Ao local Onde vai ser A festa Do folclore Tá tudo pronto? Tudo pronto Israel Tudo pronto Os últimos detalhes Que faltam agora É somente Na parte do palco Vou até virar aqui Para quem está nos acompanhando Poder ter uma noção Apenas os instrumentos Da banda Roupa nova Que estão sendo Colocados agora Estão sendo montados Daqui a pouco O pessoal já vai começar A fazer aí A passagem de som As barracas de alimentação Já estão prontas Os comerciantes Que vão fazer a venda De comidas típicas Aqui Na 34ª Festa do Folclore Já estão terminando Os preparativos Para poder fazer a venda Dessas comidas típicas Nesta noite E a gente já vê Uma movimentação De ambulantes Aqui na região Estacionando Reservando vagas Na avenida Advogado Rosário Congro Para tentar aí Aumentar a renda Vendendo aí Os lanches Sorventes Entre outros Para o público Que virá Lembrando Para quem vai utilizar Essa via A avenida Advogado Rosário Congro Será fechada Nesses períodos De eventos Durante o período noturno Entre a rua João Carrato E também No cruzamento Com a avenida Filinto Miller Para evitar Atropelamento Evitar aí Congestionamento E assim Deixar um pouco mais Confortável Para aquelas pessoas Que vão acessar A festa do folclore E curtir Israel Dá certo Alfredo Obrigado Então está aí Então Atenção aos motoristas A partir de hoje Então à noite Uma pista Da avenida Rosário Congro Será interditada Para dar mais segurança Para a população Que vai aproveitar A festa De fato Não tem como E os ambulantes Também têm o direito De ganhar o dinheirinho Dez também Deixa eles lá Do lado de lá Vender as coisas Eles também têm o direito De fazer uma graninha Essa O que eu estou ainda Assim Não é reclamação Tá Calma lá Só está aquela coisa Sabe quando fica aquela Entalado Não Incomodando Muito tarde Muito tarde Que amanhã ainda é Sexta-feira 21 horas A partir das 21 Ô prefeito Gosto tanto do senhor Amanhã ainda tem Que labuta Mais cedo Amanhã tem labuta Como é que não Fica até 4 horas da manhã Ô Israel Você sabe que ele vai Falar pra você Falar Ô Israel Hoje é só hoje Só hoje Aí você dorme no sábado Entendeu Amanhã tem Israel e Rodolfo É amanhã Não Amanhã tem César Menotti Não Menotti não é no sábado Eu acho que amanhã Não é Eita Depois você olha Eu acho que amanhã é Menotti Israel e Rodolfo é no sábado Porque amanhã eu tô dispensado Já pra me aquecer minha garganta Porque amanhã sou eu E meu parceiro Rodolfo Eu não sei Faz sentido Eu não sei Mas olha Bebo na cereja Como é que é? Esquece Larga a mão Não canta não Você tá falando de cantar Eu tava conversando com as amigas Eu falei Gente eu não conheço César Menotti eu queria Não César Menotti Eu tava falando Eu não conheço muitas músicas do Roupa Nova Menino Fui colocar pra ouvir Eu conheço sim Mas você sabe qual é a diferença? É que as músicas deles Que eu conheço São gravadas Regravadas por outros cantores Mas eu vi que eu conheço todas Inclusive a cada novela A viagem Perfeito Hoje Roupa Nova Vamos de Roupa Nova Para o Facebook então Venha Vamos todos Já estourando o nosso horário Cultura TVC Sueli Fernandes Beijo Beijo pra você Alzira Pereira Bom dia Mari Israel Beijo pra você Muito bom dia Alzira Alexandre Garcia Um abraço pra você Que está indo no Paranapungá Ribamar diretamente De Macapá conosco Pastora Rosa Diogo Bom dia Israel e Mari Deus abençoe vocês Olha pertinho da Carbate Saída para a Brasilândia Tá pegando fogo na mata Eita pastora Olha mais um Um incêndio aí Que a gente está falando Difícil Complicado Mas muito obrigada Por nos avisar viu Vamos para o JP News Vamos A Jupira Cândida Beijo Beijo Ju Derivaldo Lobo Valeu Obrigado Bom dia Estou assistindo Um abraço pra você A Dona Euclenir Junqueira Lina Bom dia A todos do TVC Dona Cleo Um abraço Dona Cleo Beijo pra senhora O Odilon Bernardo Bom dia Estou ligado no TVC agora Bairro Carandá Grande abraço A todos do Carandá E o Leilson Pereira Abreu Top Top Pronto É top A Simone Lúcio Sampaio Bom dia Mara Israel Bom dia Dona Flavinha Dona Flavinha Bom dia Simone Bom dia o papai Também toda a família Que está aí com a gente Hoje o povo está meio tímido Mas o povo está Ah é festa Está na correria Guardando as energias Para logo mais a noite Exatamente Não saia daí Eu volto já É já já Com a Claro Você se conecta mais com o que ama Acelere a sua banda larga Para se conectar ainda mais Com seus filmes favoritos Séries, novelas Shows, jogos Redes sociais E muito mais Então aproveite essa oferta Assine Claro Fibra 350 Mega E leve 500 Mega Mais Globoplay incluso Por R$ 49,90 por mês No Multi Nos seis primeiros meses Ligue para 0800 720 1234 Vá até uma loja Ou acesse Claro.com.br Claro Você merece o novo Consulte condições de aquisição Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Rede de postos Sete Mares Casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo IC Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa Aleia E eu tenho certeza Que o sonho da casa própria Também é seu Contando com um terreno De 85 metros quadrados Sua área construída Chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios Um banheiro Cozinha Sala de estar e jantar Varanda coberta Vaga de estacionamento E um diferencial muito especial Pessoas com deficiência A Aleia pensou em um projeto Com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Aleia Na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Aniversário Lojas G Venha comemorar com a gente Caixa organizadora preta 56 litros De R$ 49,99 por R$ 34,99 Bop giratório com cesto plástico 13 litros de R$ 69,99 por R$ 39,99 Varal de chão com abas De R$ 99,99 por R$ 64,99 Parcele suas compras em 12 vezes Sem juros dos cartões Aniversário Lojas G A Gigante do Celar Atenção Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo No Instituto Visão Solidária Comprou, ganhou Isso mesmo Comprando seu óculos de grau Você pode escolher um óculos solar Ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação A preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além De apenas abastecer veículos É abastecer vidas Sonhos E histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem A cada parada A sua confiança É o combustível diário Da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Lavagem E atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança E qualidade Há mais de 20 anos Rede de postos sete mares Tudo que você e seu veículo precisam Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações De volta com o TVC agora E vamos tentar esclarecer Desmistificar de uma vez por todas A questão dos radares Tem gente por aí Inclusive Que recebeu multa Dona Mari Dos radares Estão desesperados Ligaram Nossa Eu fui multado Os nove radares Instalados Nas ruas e avenidas De Três Lagoas Ainda não está operando Meu amigo Até o momento Não há previsão Inclusive Para que esses equipamentos Entrem em operação Confira na reportagem Os equipamentos Foram colocados Pelo Departamento Estadual de Trânsito Detran MS Mas segundo o órgão Ainda é necessário Fazer a ligação Da energia elétrica E realizar a vistoria Do IMET Antes que os radares Possam começar a funcionar Os equipamentos Foram instalados Nas seguintes Vias de Três Lagoas Rua Custódio Andres Próximo ao Estádio da Adem Na avenida Rosário Congro Na Baixada do Alvorada Próximo ao Detran Na rua Maria Guilhermino Esteves Próximo a Banda Marcial Na avenida Elvira O Mário Mancini Incluindo o trecho Próximo ao Fórum Na avenida Aldair Rosa de Oliveira Próximo ao Campo de Futebol Na avenida Capitão Olinto Mancini Nas proximidades Da Clínica da Mulher Na rua Egide Tomé Próximo ao Jupiá E na avenida Jamil Jorge Salomão Nas proximidades Do Balneário De acordo com o Departamento Municipal De Trânsito A Prefeitura autorizou O Detran Instalar esses radares Na cidade Devido a quantidade De infrações No trânsito São muitos acidentes Que ocorrem Diariamente No município E muito excesso De velocidade Por parte De alguns condutores O diretor de trânsito Flávio Tomé Destacou que Embora alguns condutores Questionem a eficácia Dos radares Como solução Para as infrações Eles são considerados Uma medida importante Para coibir O desrespeito Ao limite de velocidade Nas vias A gente entende Que alguns locais O radar Ele tem uma ação Mais efetiva Na fiscalização Para controlar A velocidade Porque alguns locais Percebem que está tendo Um pouco de abuso Qual esse ponto Nós estamos aqui Em frente da clínica Da mulher Tem uma faixa de pedestre Tem um ponto de ônibus Tem um local Que tem uma grande Movimentação de pessoas Com mobilidade reduzida Então é um local Interessante Para a gente instalar Um equipamento desse Que inibe um pouco O excesso de velocidade 40 por hora? 40 por hora Que é a velocidade Da via Que nós estamos colocando Ele é uma fiscalização Eletrônica de velocidade Ele não é um redutor Eletrônico de velocidade Ele vai fiscalizar Se as pessoas estão Trafegando na velocidade Regulamentada Para a via Que vai ser 40 por hora O empresário Wilson Ferreira De Medeiros Questiona justamente A velocidade permitida Nas ruas e avenidas Que terão radares Ele entende Que 40 km por hora É uma velocidade ruim Para algumas vias Eu sou a favor Colocar desde que seja A uma velocidade Um pouquinho mais alta Na avenida 60 por hora Na rua 40 Aí sim Dá para controlar o carro Wilson diz Que as infrações E a falta de respeito No trânsito Em Três Lagoas São gritantes Pessoal muito Sem educação Não respeita Qualquer pobre minha Está dando bronca Está buzinando Eu tenho ódio De quem buzina Para mim O mototaxista Fred Bernardo Entende que é preciso Haver mais campanhas Educativas no trânsito E que os hadares Não podem se transformar Em fábrica de multas Tudo tem o pró e o contra Pode ajudar E pode não ajudar Porque a lombada É só num ponto O camarada Diminui a velocidade Ali E o resto Ele continua fazendo O que sempre Vem fazendo Tem que ter Tem que ter Como que eu vou te dizer Educar mais as pessoas Não A fábrica da multa A frota de veículos De Três Lagoas Cresce a cada ano Em 2011 O município tinha 44.466 veículos Cadastrados no Departamento Estadual de Trânsito Em 2015 Chegou a 75.235 E agora em 2024 Já são 103.670 Segundo dados Do Departamento Nacional de Trânsito E com tantos veículos Circulando nas ruas Da cidade O que não falta São acidentes O mototaxista Diz que vê Muitas imprudências Nas ruas da cidade Tem muitos veículos Em circulação O pessoal precisa Se conscientizar Para dar menos acidente Ocorrer menos problema Muitos acidentes Dois trechos Do seu Wilson E do mototaxista No mototaxista Ele foi primordial Excelente comentário Falta educação Falta as pessoas Conhecerem a legislação Uma avenida Como a Capitão Lito Mancini Uma avenida Como a Rosário Congro Com a Aflinto Miller Aflinto Miller Tec não Que ela é um pouco Mais estreita Mas a Rosário Congro A Capitão Lito Mancini Para que abusar Da velocidade? Para que? Seu Wilson O senhor defende 60 Eu colocaria 50 Uma velocidade tranquila Que permite as pessoas Ter reflexo Não é correndo De boa 50 Agora o Ivar Estava comentando aqui Comigo o seguinte O que corre Pode causar acidente E o que anda Lento demais Também pode causar acidente E você quer ver A pessoa Parar em fila dupla Para Conversa E ó Nem aí com o próximo Francamente Falta educação E muita educação No trânsito De Três Lagoas Até lá As pessoas se conscientizarem Outros acidentes Ocorrerão Mari Verdun More em um dos bairros Com maior desenvolvimento Em Três Lagoas Garanta já o seu lote A partir de 360 metros quadrados Pronto para você construir Lá no loteamento OT Seja para você morar Ou investir Aproveite as parcelas Que estão a partir De 499 reais Em um bairro localizado Apenas 5 minutos Do centrão de Três Lagoas E fica próximo também De comércio Serviços E de tudo Que você e a sua família Precisa O loteamento OT Oferece lotes A partir de 360 metros quadrados Prontos para você construir Com parcelas A partir de 499 reais Visite o stand Que está localizado No supermercado Tomé 2 Ou chame a equipe de vendas Para você tirar suas dúvidas Através do WhatsApp 17 3311 2901 É o loteamento OT E a Vive Empreendimentos Construindo histórias E transformando vidas Israel Espíndola Falar de oportunidade Para quem busca Qualificação técnica E concluir o ensino médio O Instituto Federal Está com diversas oportunidades São mais de 160 vagas Disponíveis Em diferentes modalidades O repórter Emerson Willian Tem mais informações O Instituto Federal De Mato Grosso do Sul E FMS Campus Três Lagoas Está com 160 vagas Em aberto Para cursos técnicos Integrados Sobre este assunto Eu vou conversar Com a coordenadora Do curso de eletrotécnica Aqui do campus Michela Souza Que vai dar mais detalhes Para a gente Michela São 160 vagas Mas elas são divididas Em dois cursos É isso mesmo? Isso mesmo É 80 vagas Para o curso Em eletrotécnica O médio integrado E 80 vagas Para o médio integrado Em informática E aí funciona Alternado Nós temos a oferta Matutina Para informática E elétrica E na parte da tarde Informática E elétrica Quais são os requisitos Para fazer a inscrição? É A taxa São 20 reais Mas os estudantes De escola pública Matriculados No 9º ano Podem pedir a isenção Dessa taxa E também Se são registrados No Cade Único Também podem pedir a isenção Pessoas que não completaram O ensino médio Também Ou que não fizeram O ensino médio Também pode se inscrever De qualquer idade Também pode Com certeza Porque a ideia É a oferta Para fazer essa conclusão Sair com o médio E com o técnico Em 3 anos Maravilha Por onde E até quando As pessoas podem fazer As inscrições? Bom Primeiro Pode ser pelo próprio site Do Instituto Federal Do Mato Grosso do Sul Localiza-se o campus No nosso caso Três Lagoas Pelo próprio site A pessoa consegue E também pode vir Até o campus Três Lagoas Que nós disponibilizamos Os computadores A internet E a pessoa pode vir Fazer até aqui Até quando? 26 de setembro E a prova É realizada No dia 20 de outubro Maravilha Muito obrigada Pelas informações Michela E além dessa oportunidade O IFMS Também está com Outras vagas Para cursos Integrados Em administração Cursos técnicos Integrados Em administração Sobre esse assunto Eu vou conversar Agora com a Bruna Silveira Que vai dar mais detalhes Para a gente Bruna Fala para a gente Sobre essas vagas São vagas remanescentes Né? Isso mesmo? Isso mesmo São vagas remanescentes Por curso técnico Em administração Na modalidade de educação De jovens e adultos Ou seja Requisito é ter concluído O ensino fundamental E ter mais De 18 anos As vagas São por ordem De chegadas A gente tem algumas vagas Ainda remanescentes Para concluir E então Assim A pessoa vem com a documentação Que é um documento Com foto O histórico Do ensino fundamental Tem que ser o histórico Do fundamental E também Uma foto 3x4 E para homens O documento Com probatório Que está em dia Com o serviço militar E chega na Sereo Do campus E já faz a matrícula Na hora Para essa turma Que vai ingressar agora A gente tem 40 vagas Mas algumas Já foram completadas Então a gente tem Só algumas vagas Remanescentes E os alunos Que forem frequentes Nesse curso Vão receber uma bolsa De aproximadamente 360 reais Só para vir estudar O curso tem duração De dois anos As aulas são De segunda a quinta No período noturno Das 6h50 Às 10h50 Da noite E em dois anos O aluno sai Com o médio E com o técnico Em administração Maravilha E além de tudo As inscrições E o curso É gratuito Gratuito Não precisa pagar nada E ainda recebe Essa bolsa Para estudar Aqueles alunos Que forem frequentes Então assim É por ordem De chegada A gente está Com pouquinhas vagas Então corre Até o campus Com a documentação Para garantir A vaga E entrar agora Na turma Do segundo semestre Que vai iniciar Na primeira semana De outubro Muito obrigado Pelas informações Bruna Só notícias boas Para quem busca Uma oportunidade De se qualificar Mais informações O edital completo Você confere No nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigado Emerson No próximo bloco Não saia daí Porque tem A casa é sua Com a Claro Você se conecta mais Com o que ama Acelere a sua banda larga Para se conectar Ainda mais Com seus filmes favoritos Séries, novelas Shows, jogos Redes sociais E muito mais Então aproveite A sua oferta Assine Claro Fibra A 350 Mega E leve 500 Mega Mais Globoplay Incluso Por R$ 49,90 Por mês No Multi Nos seis primeiros meses Ligue para 0800-720-1234 Vá até uma loja Ou acesse Claro.com.br Claro Você merece o novo Consulte condições De aquisição Tô sabendo que o seu pai É tudo pra você Então na promoção Família é tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente pro seu pai Tem kit churrasco Pra você que participa Enviando a palavra-chave Paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage Nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo E R$ 1.000 em carnes Pra você que compra Nas empresas passeiras Da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal Sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia E eu tenho certeza Que o sonho da casa própria Também é seu Contando com um terreno De 85 metros quadrados Sua área construída Chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios Um banheiro Cozinha Sala de estar e jantar Varanda coberta Vaga de estacionamento E um diferencial Muito especial Pessoas com deficiência A aléia pensou Em um projeto Com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na aléia Na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes Exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidrobox 25 anos de dedicação E excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidrobox Conta com uma equipe De profissionais Especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos De qualidade Elaborados com a mais alta Tecnologia Garantindo um padrão De excelência Na Vidrobox Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox Para quem leva Qualidade a sério Rua João Carrato 1040 MSCAP Compre e ajude Hospital de Amor De Campo Grande Premiação Só para a nossa região O MSCAP Abril São 200 mil reais Em dinheiro Só para Campo Grande Região Isso mesmo 200 mil De uma só vez No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro Uma moto No tiro da sorte 20 prêmios De mil reais E no quarto sorteio 200 mil reais Isso mesmo 200 mil De uma só vez MSCAP Me ajude Concorra Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Vertiflora Onde você encontra Vazes Fúdicos Tifras Ativas Dioramentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Vertiflora Realiza serviços Tem anjos Sítios Fazendas Serviços com caminhão Pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Mariduário A Vertiflora Tudo vai ser Brás aberto Só recebe você E o endereço certo É aqui Na Vertiflora Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido Ir além de apenas Abastecer veículos É abastecer vidas Sonhos E histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem A cada parada A sua confiança É o combustível diário Da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Lavagem E atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo Confiança E qualidade Há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares Tudo que você E seu veículo Precisa A cultura É 100% Modão A TVC É 100% Informação E juntas Cultura E TVC Somos 100% Você 100% Você Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando o seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Agora tá na hora O TVC agora Tá na hora Do A Casa É Sua O TVC agora Olha, eu mudaria o nome Do A Casa É Sua de hoje, viu? Ah, eu também, Israel Eu colocaria De frente Com Mari Verdã Ó, eu colocaria A Casa dos Famosos Boa, sem delongas Bora apertar o play Tá começando A Casa É Sua E muito especial Pois é, estou chegando aqui Para falar dela Que nasceu em Maringá Já está aqui em Três Lagoas Já tem mais ou menos Quatro anos E nesses quatro anos Ela já empregou Muitas pessoas Já ajudou Muitas pessoas Inclusive crianças E nas redes sociais Ela é uma grande influenciadora Uma mulher que influencia Que é de Daisy Sobral Brand Daisy, muito obrigada Obrigada a você Nossa, é uma honra Receber vocês aqui na minha casa E poder contar um pouquinho Da história De quem que é a Daisy Olha, eu tenho certeza Que você que está sentado Aí na sua poltrona Fica calmo Já pega um suco Pega uma pipoquinha Porque nós temos muitas coisas Para conversar Bom, agora acomodadas Daisy, conta um pouquinho Para mim da sua rotina Olha Mari Minha rotina é bem exaustiva Até mesmo as minhas seguidoras Brincam, né? Hoje mesmo Tinha algumas falando disso Não sabe como que eu consigo Dar conta Uma Daisy só dá conta De tanta coisa Porque é cuidar de criança É levar a criança na escola É, tem a casa também, né? Que a gente tem que estar ali presente Marido As empresas Então assim Às vezes Na maioria dos dias A minha rotina começa Se meus dias começam Sete da manhã E vai até meia-noite Olha isso Então eu começo aí, né? Arrumo o filho para ir para a escola Vai para a escola E eu venho e me arrumo Porque todo dia tem que estar maquiada Tem que estar apresentável, né? Até porque eu sou a cara ali, né? Da loja Como eu sou influenciadora Muita gente vai e me procura, né? Ah, eu vim Cadê a Daisy? Então eu tenho que estar sempre, né? Apresentável Agora me conta uma coisa Tem o salão Tem a de cosméticos Nós temos também agora de looks Né? E as redes sociais Como que é estar presente, mulher? Em tudo quanto é tipo Né? Em todos esses lugares Em todos os momentos Essa é a parte assim Que me consome um pouco mais Porém eu gosto Ficou algo natural, né? Então assim Quando eu estou tomando café Eu posto o café da manhã E dou o bom dia E tem as minhas publis Que eu faço também, né? Nas redes sociais Meus trabalhos como influenciadora Então eu procuro assim Mostrar o dia a dia mesmo ali Sabe? Na hora do almoço E quem está nas redes sociais Às vezes a gente acaba postando Pouco ou assim Aquilo que realmente importa, né? Para as meninas Para os seus seguidores Mas eu sei que atrás de cada empresa Você tem um treinamento Você tem uma equipe Então também exige uma Daisy ali, né? Exige Eu gosto assim De sempre estar presente em cada coisa Por mais que eu tenha a equipe, né? Eu estar ali orientando Treinando Faz toda a diferença, né? Então assim Acaba que dividindo Um pouquinho de tempo Para cada coisa Mas eu sou muito grata Porque eu tenho uma equipe maravilhosa Eu brinco ali Que é minha equipe de milhões, né? Cada lugar ali Tem uma equipe competente Agora, Daisy Rede social também Eu vejo que você posta Muitas ações Que você faz Páscoa Acho que dia das crianças Também você fez Eu queria que você falasse Um pouquinho O que te leva A ajudar essas pessoas Olha, Mari Eu vim de uma família Muito humilde Já morei em locais Que eram bem precários Então já tive uma infância Bem sofrida Digamos assim Então eu já passei Por tudo isso Eu sei quão é difícil Chegar, por exemplo Em datas comemorativas Natal Pásco Dia das crianças E a gente não ter o mínimo E quando eu entrei Nesse mundo De rede social Eu falei Que a primeira coisa Que eu faria Quando eu vencesse Digamos assim Na vida Tivesse condições Eu ia fazer Um pouco também Para ajudar Mas principalmente Em datas comemorativas Eu separo ali Um tempo E até mesmo Um valor E destino Para famílias carentes Então assim Cestas básicas Na Páscoa Ovo de chocolate No dia das crianças Brinquedo Isso me faz muito bem Para mim E para minha família Também que abraça Essa causa Bom, e agora chegou o momento Caderno de enquete A casa é sua Deise Agora é bater ou levou Vou te mandar a pergunta Eu quero a resposta Na ponta da língua Tá preparada? Tô Acho que tô Vamos lá então Deise Sobral Um desafio Empreender Um sonho A ONG Criar uma ONG Para ajudar mulheres Que precisam de ajuda Mulheres que passaram Por abusos psicológicos Uma dificuldade Cozinhar Não acredito Ai, até faço algumas coisas Mas não gosto Bate aqui Tamo junto Porque detesto Eu acho um tempo muito perdido É Mas enfim Vamos aqui Vamos continuar De vez em quando eu faço Para os filhos Inclusive esse bolo Eu que fiz Não ficou bom Mas eu fiz Claro que ficou bom Vamos lá Um aprendizado Morar fora do Brasil Me fez assim Amadurecer demais Aprendi muito Certo E uma emoção Acho que ser mãe É a maior E a melhor delas É a melhor Chega me arrepio Quando eu falo É o meu maior dono Eu acho Aê Nota 10 No caderno de enquete De Deise Sobral Deise Quero te agradecer Mais uma vez Por nos receber na sua casa Contar um pouquinho Da sua história De quem é Deise Sobral Aqui Para a família Na TV Nas redes sociais Nas ruas de Três Lagoas Na boca do povo Também Eu quero te agradecer Muito, muito obrigada Que Deus te abençoe Imensamente E que tudo que você Faz para as pessoas Faz para os seus clientes Para a sua equipe Retorne para você Amém Mari Foi um prazer ter você aqui Uma delícia Amei Compartilhar um pouquinho Da minha vida Para vocês Porque muita gente Não conhece O que Deise Passou para chegar Até aqui Então você sempre Será bem-vinda aqui Obrigada Eu que agradeço Obrigada E ó Vai daí Porque eu ainda tenho Um bolinho de cenoura Com cobertura de chocolate Para degustar aqui Beijo Bacana Tá aí então A história Dessa empresária Aqui de Três Lagoas A Deise Sobral Grande abraço Beijo Beijo para você Muito obrigada Por nos receber na sua casa E olha Você que acompanhou Essa entrevista Vai subir para o nosso canal Do Youtube Na TVC 13.1 TVC 13.1 E lá Ela está um pouquinho Mais longa Porque a Deise Fala de haters também Então olha Depois você dá uma olhadinha Lá Entrevista completa A entrevista completa Porque aqui agora Não deu tempo Mas lá está completinha Tá Beijo para vocês E olha Se tem a casa sua É claro Que tem verde flora Floricultura E paisagismo Tudo em jardinagem Paisagismo É na verde flora Gente Variedade em flores Buquês Cestas Jardinagem Plantas Ornamentais E também frutíferas Você encontra lá também Vasos E muito mais A verde flora Atende todo o projeto De paisagismo Transformando Seus ambientes Não importa Se é quintal Varanda Ou chácara A verde flora Tem plantas Para você E para todas As necessidades Na verde flora Você conta também Com serviços De caminhão Pipa Para encher As piscinas E irrigação Também Verde flora Fica na avenida Clodoaldo Garcia 2063 Telefone 673524 9767 WhatsApp Tem também Já anota Para você mandar Aquela mensagem Que é o 67992698451 Vou aqui tomar Uma aguinha E volto já Junto com Israel Espíndola Com a Claro Você se conecta mais Com o que ama Acelere a sua banda larga Para se conectar ainda mais Com seus filmes favoritos Séries, novelas Shows, jogos Redes sociais E muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra 350 Mega E leve 500 Mega Mais Globoplay Incluso Por R$ 49,90 por mês No Multi Nos seis primeiros meses Ligue para 0800 720 1234 Vá até uma loja Ou acesse Claro.com.br Claro, você merece o novo Consulte condições de aquisição Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas É a sua rádio E tem uma programação especial Do jeitinho que cada momento No seu dia a dia Pede Band FM A sua rádio Do seu jeito A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas Cultura e TVC Somos 100% você 100% você Estou sabendo que o seu pai É tudo pra você Então na promoção Família é tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente pro seu pai Tem kit churrasco Pra você que participa Enviando a palavra-chave paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage Nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo E mil reais em carnes Pra você que compra Nas empresas parceiras Da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Mais uma promoção Grupo E-C Juntos a gente faz a diferença MSCAP Compre, ajude Hospital de Amor De Campo Grande Premiação só para a nossa região O MSCAP Abril 4 São 200 mil reais em dinheiro Só pra Campo Grande Região Isso mesmo 200 mil de uma só vez No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro Uma moto No tiro da sorte 20 prêmios de mil reais E no quarto sorteio 200 mil reais Isso mesmo 200 mil de uma só vez MSCAP Ajude Concorra Notícia e cafezinho Precisam ser quentinhos Comece seu dia Bem informado Com as notícias quentes Do RCN Notícias De segunda a sexta A partir das seis e meia Da manhã Na Cultura FM E TVCHD Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias O Viver Melhor da TRC tem dicas e toques para você viver melhor E tem o quadro Pergunte ao Doutor Com Marco Antônio Calderon Diretor Executivo do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve e descontraído Com tudo o que você sempre teve vontade De perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Quem ama, cuida Por isso nós da farmácia 7 Pharma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão 7 Pharma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia 7 Pharma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vazos, produtos de chifras, ativas e ornamentais E muito mais Isso mesmo, pessoal E a empresa Verticlora realiza serviços Anjos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação e para encher piscina Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, a Verticlora A Verticlora é sempre você Brasso aberto Só recebe você E o endereço certo é aqui Na Verticlora Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar Ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza E com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe Loteamento Dom Jaime Lote de ranchos Às margens do Rio Sucuriú Com praia proativa e arborizada Possui infraestrutura completa Para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico O loteamento Dom Jaime Fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas E 800 metros do acesso ao BR-158 Pronto para construir Para quem deseja privacidade e ambiente familiar Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida Loteamento Dom Jaime Construa sua felicidade aqui Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Lavagem E atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade Há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisam Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo em C Juntos a gente faz a diferença Estamos de volta e agora chegou a hora do WhatsApp WhatsApp 992-34-4539 É o nosso WhatsApp que você manda aquela mensagem para a gente Reclamando de algo aí do seu bairro, da sua rua Ou interagindo também, falando para a gente onde você vai passar o final de semana Se você vai curtir a festa do folclore Enfim, dá tempo de você mandar Se você quer fazer um pix Ah, também, se você vai mandar localização para a gente, né? Para aquele churrasquinho É para tudo isso É para tudo isso Tudo isso Bora aqui Tem foto? Temos uma fotinha, Israel Fotinha Olha aí Olha essa foto A vida do rico é diferente Meu amigo, eu vou te falar Chegou aqui para mim assim Mari, ainda é véspera de sexta-feira? Nossa, achei que já era sexta-feira Muito bom dia, povo lindo Aqui é a Cintia Leme do Jardim Itamaraty Ei, Cintia Beijo para você Curta mesmo esse final de semana que já está começando Amanhã ainda é sexta, mas para você já começou, né? Já começou, mereci E outra coisa, tem que mostrar mesmo Porque o pobre aqui quer ver O pobre gosta de ver Parabéns Muito obrigada, Viu, por interagir aqui com a gente E olha, tem mais recadinho Tá assim, ó Oi Mari, boa tarde Israel Boa tarde Mari Estamos na audiência Quem mandou foi a Lucimar Rodrigues Lucimar, beijo para você Temos mais recado Olha, a dona Gelinda mandou aqui para a gente Bom dia Mari Bom dia Israel Eu também acho que tinha que duplicar tudo E não só Ribas do Rio Pardo Até Campo Grande Porque o tráfego, né? De veículos É daqui até Campo Grande Não só de Ribas até Campo Grande Exato, dona Gelinda Nós também concordamos E um abraço para a senhora E muito obrigada Por interagir aqui conosco Temos também, olha Uma mensagem Deixa eu ver o nome da pessoa Você tem aqui Não tem o final É 60-20 Mas a pessoa mandou assim Israel, pergunta para as autoridades Quando vai ligar a iluminação Da Custódia Andrius Aqui próximo do cemitério Pergunta lá, viu? Pode ficar tranquilo Ele falou assim Que já teve vários Vários acidentes Me cobra amanhã Que eu esqueço O que mais que nós temos aqui? Ah, a Alzira está mandando aqui para a gente A palavra tudo Alzira, a palavra tudo É no 3509 Segundas Intenções Aqui é conversa Segundas Intenções 3509-7500 É a central de prêmios Lá você manda a palavra tudo Tá bom? Exatamente É isso Muito obrigada Vamos ver o Facebook Dá tempo no Facebook ou não? Dá tempo? Não Eita, minha mãe Muito obrigada Isso porque eu só queria falar uma coisinha Era só um negocinho Era só uma coisinha que eu ia falar Gente, obrigado pela companhia de vocês Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Forte abraço Um beijo e até amanhã Sexta-feira, hein? Se Deus quiser, ó Beijo Curta quinta-feira, mas com moderação Viu? Porque amanhã ainda é sexta Beijo para vocês e até amanhã Tchau Apoio Lojas G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casas Aleia Casa com seus sonhos Vem pra Claro Com a Claro Você se conecta mais com o que ama Vidro Box Pra quem leva a qualidade a sério TVC agora